Olá pessoal, estamos a caminho da Paredes Xtreme, estou aqui com o Filipe, mas vai fazer companhia a mim e a Lili, que está ali, vamos para a Paredes Xtreme, uma prova que estou super entusiasmado, aliás, hoje de manhã acordei e pensei, mesmo com a chuva, sei que me vou divertir à brava, e por isso, como não está a chover, não me vou divertir mais. Ainda por cima pus um Mitas, super soft e mousse, se não há desculpas, hoje se correr mal é porque sou o meu monado, se não correr, posso culpar o pneu e a mousse, não é Filipe? É isso. Hoje não há desculpas. Para mim é. Há sempre uma. Ou é o pneu ou é porque pá, não sei, estava frio. Eu não treinei, eu não treinei. Mas pronto, vamos a isso. Os pilates já estão a preparar. Graves-no-de-se. Depois de ver o prólogo já em cima da hora e atrasados. São muito pró. Somos prós e estamos atrasados. Sim. Este estava a ser irônico. Então, como é que vai correr o prólogo? O cabo, vai correr escorradio. Vai correr rápido. É mais boa caminhada. Exato. Convenção. Convenção do Chevro. Se a Câmara Municipal tivesse aqui, era tudo despejado. Como é que vai correr o prólogo? Mais ou menos. Estava muito escorradio. Como fomos os últimos que já estava a lama toda na pedra, pois já estava um bocadinho mais difícil. De qualquer maneira, deixei assim a moto assim, puc, caí para o lado e depois no final, no final, a moto foi abaixo e custou um bocado a pegar, pois perdi um bocado tempo nisso. Mas, no resto, fazer tranquilo, com calma e fazer o mais certinho possível até ao fim. É receita para isto. E agora vem a parte interessante, que é jogar em casa, literalmente. Jogar, basicamente, passamos por subidas onde estou sempre a treinar, espero eu. E vamos ver como é que corre. Mas estou bastante entusiasmado. E estou a fazer como é que corre. Eu? É assim, mandei um tomo. Muito obrigado. Já me disse que correu bem. Agora há a prova. Agora, seja perto de casa, tenho assim uma ligeira impressão que só conheço uma das zonas onde passamos uma subida, que é o Tiratei, mas tirando isso, nada. Vamos descobrir. Vamos descobrir. É isso. Mas bom, é igual às outras. Exatamente. 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 O que é o announcements? Caralho! Isto é que é tração. Eu sabia que está mais legal aqui. Anda, vale. E aí, a idéia. E aí, nada. É o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se Roda, roda, roda! Bom dia, vamos lá! Tô foda! Quais a baixo outra vez? Tão foda-se? É, tu estás suado! É, tu estás foda-se! Alguém trouxe a moto! Ou isso eu sou muito bom! Olha, faça o foda-se! Ah, é... ... Tchau, tchau. 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 Tchau.